...encontradas em refeições oferecidas ao funcionário da JIP no refeitório da empresa. Segundo a pessoa que enviou a denúncia, isso vem acontecendo há alguns dias, várias pessoas já chegaram a ser hospitalizadas com infecção intestinal. As pessoas ficam muito chateadas, dizem que estão até com medo de denunciar, porque podem ser demitidos. Olha aí a comida. É estranho isso, porque não seria algo de um dia só. Olha para aí a larva. Meu Deus do céu. A bicha passeando. Isso é o quê? Um pastel? Isso é o quê? É uma calabresa. E dentro da calabresa, da linguiça calabresa, aí tem a bichinha passeando. Ovo frito com tomate, sei lá. Meu Deus do céu. Olha o passeio da bichinha. Você comeria ou não? Nem com muita fome, né não? Não. Pelo amor de Deus. Não, e tem gente que passou mal. É o que estão me relatando aqui pelo WhatsApp. Aí o seguinte, em nota, a JIP, no caso a empresa, informou que reforçou seu protocolo de segurança alimentar após constatar a inclusão no cardápio de vegetais fora do padrão de controle. Segundo a empresa, isso foi um fato isolado por conta do excesso de chuvas nos locais onde são produzidos os vegetais frescos. ... ...